Olá meus amigos, tudo bom com você que não está fazendo nada para ninguém? É isso aí, eu sou o filho da Miriam, limpa 85 dias, só por hoje. Hoje eu vou entrar na parte do primeiro passo da doença da adicção, na parte de negação, que é onde a gente nega a nossa doença. Então eu vou ler uma parte aqui da negação e você fica atento aí para o que eu vou ler. E depois eu vou fazer uma pergunta para você responder nos comentários. E vou responder essa pergunta amanhã. Vamos lá. A negação é a parte da nossa doença que nos diz que não temos uma doença. Quando estamos negando nossa adicção, somos incapazes de ver essa realidade. Minimizamos seu efeito, culpamos os outros e depositamos expectativas exageradas nos familiares, amigos e empregadores. Passamos a nos comparar com outros adictos, cuja recuperação parece pior que a nossa. Podemos culpar uma droga em particular. Se estivermos abstinentes de drogas há algum tempo, podemos comparar a manifestação atual da nossa adicção com o nosso uso de drogas, racionalizando que nada que fazemos hoje poderia ser pior que aquilo que fizemos antes. Uma das maneiras mais fáceis de saber que estamos negando é quando damos desculpas plausíveis, mas inverídicas sobre nosso comportamento. Então, gente, a parte da negação é essa. Vou fazer uma pergunta. Você escreve nos comentários essa pergunta aqui e participa junto comigo. Dei desculpas plausíveis, mas inverídicas sobre meu comportamento? Quais foram? Essa é a pergunta, meus amigos. Você aí, gente, que apareceu no canal agora e nunca veio aqui antes, seja muito bem-vindo. Você é a pessoa mais importante que hoje. Seja bem-vindo, meu amigo. E participe no canal. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no meu canal. E tamo junto, meus amigos. Ok? Amanhã eu vou responder essa pergunta. Hoje meu dia foi tranquilo. Acordei agora. Agora? Três horas da tarde, meus amigos. Tá difícil demais dormir, gente. Fui dormir tarde ontem. Acordei hoje mais tarde ainda. Tá difícil regularizar meu sono. Acordei agora. E comi uma pizza. Vomitei a pizza toda. Vou fazer um cafezinho pra mim. E depois eu vou numa reunião mais tarde. E meu irmão vai ver um negócio de editor de vídeo aqui. Porque eu tô resolvendo o negócio da edição do vídeo. Pro vídeo ficar melhor. Ok, meus amigos. Tô vendo também o lance da iluminação. Pra ter uma iluminação maneira aqui. Então é isso. Hoje meu dia, até então, tá tranquilo. Graças a Deus. Tudo certinho. E eu vou continuar gravando os vídeos pra você ver aí. Ok, meu amigo. Então é isso. Tamo junto, meus amigos. Valeu. Falou. Um abraço. Tchau, gente.